Faz sete anos que o Esporte Clube Internacional não ganha título, realmente é. Eu não sei se o Inter está doente, eu não sei se ele está em depressão, eu não consigo entender como é que pode um time, um Esporte Clube Internacional, com um time grande da envergadura que tem o Esporte Clube Internacional, não só no Brasil como no mundo, e aí ele está se apequenando a todo momento. A cada ano ele se apequena, e o que nós estamos fazendo com isso aí? Então eu acho que ele está doente, e essa doença, não sei se não é até uma depressão. E quando você está doente, está deprimido, você tem que procurar um médico, você tem que procurar recursos, correto? E o Internacional teve 16 a queda para a segunda divisão, 17 voltou com todo aquele sacrifício, 18 ele conseguiu disputar um bom campeonato e foi para a Libertadores, inclusive, e em 19 ele perde o primeiro título nessa fase dentro do Beira-Rio para o Atlético do Paraná, que é a Copa do Brasil, certo? Logo em seguida, o Internacional perde para o Flamengo no pleno Beira-Rio, que era para continuar na Libertadores, um jogo que estava tudo certinho para ele, lembra? E aí chega 2020, por um gol perde de novo o campeonato dentro do Beira-Rio. Então o que é isso? É competência? O que está acontecendo com o esporte para o Internacional? Eu não consigo entender, isso aí está muito ruim mesmo. E falando em jogadores, eu não entendo nada de futebol, sabe que o meu negócio é outro, eu estou em outra função que me agrada mais, mas em matéria de futebol, como é que pode? Vamos pegar o ano de 2022, o Internacional chegou a vice-campeão do Brasil, jogando partidas espetaculares, maravilhosas, com controle de tudo, e com um pantel muito razoável e pequeno. Chega 2023, quando vira o ano, o que pode se dizer do esporte com o Internacional? Vai continuar com aquele futebol, porque é uma continuação, mesmo treinador, mesmo jogadores, com a intenção do Edenilson, de mais uns dois aí e pronto. Aí começa o campeonato gaúcho. Todas as partidas que o Inter jogou, nenhuma delas se destacou, a não ser uma ou duas no Beira-Rio. Aí, vamos buscar quem? O Luiz Adriano. Precisava de um centroavante. E quem é o goleador do Esporte Clube Internacional no ano de 2023? É um tal de Pedro Henrique. E o Pedro Henrique, até o jogo contra o Grêmio, o Grenal, que o Mano Meneu se acovardou, convenhamos, mudou o time novamente para jogar um Grenal, e quando o técnico quer mudar da forma como houve a modificação, não pode dar certo. Aí, até o jogo do Grêmio, o goleador fazia um ou dois gols por partida. Você tiraria o Mano Menezes? Não. Isso é outro aspecto. Não, porque eu aproveitei a deixa. Claro, esse é outro aspecto. O Mano ainda tem conhecimento de futebol, é uma pessoa respeitada, conhece, e também eu reconheço que ele sabe muito. Mas esse ano ele está pecando, porque ele errou desde o Grenal, ele errou. Segundo, Reck, com o Grenal, o Inter perdeu, sem o Pedro Henrique, que entrou no segundo tempo. Então, vamos lá.